Saudações investidores, bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso de arbitragem de criptoativos. Nesse módulo, falaremos sobre as principais dificuldades e desafios da arbitragem no criptomercado. Portanto, abordaremos temas como a rentabilidade, a escalabilidade e regras que eu criei de dificuldade para saber quais são as melhores altcoins e criptomoedas para se arbitrar, além de as melhores exchanges. Então vamos lá, esse módulo é muito teórico, mas também vai ter muita tela, muita parte operacional. A arbitragem sempre dá certo? Não. Esse também é um grande mito sobre as operações de arbitragem. Na teoria, sim, a arbitragem sempre dá certo e o lucro acontece em todas as operações, pois é uma dispersão do mercado que executamos nas duas pontas na mesma hora. Porém, como já mostramos no módulo anterior, a prática é muito diferente. E cada tipo de arbitragem possui seus riscos e eles podem sim ocasionar prejuízos, até mesmo com robôs de alta frequência. É justamente aí que devemos ter uma psicologia forte para entender as situações e tomar as decisões baseadas na nossa estratégia e na lógica. Nunca nos nossos sentimentos. Lembre-se, arbitragem simples não é trading. Eu sei que quando você começar as suas operações, sempre vai bater aquela vontade de esperar o preço subir mais um pouquinho para você ganhar mais. Por exemplo, mais 0,5%. Você vai pensar, é claro que uma hora vai me pegar lá. Mas é aí que está o erro que já comentamos. Às vezes, ele não pega. E uma operação errada pode tirar o lucro de dezenas de outras certas. Fazendo isso, você está cometendo um erro terrível na arbitragem. E no longo prazo, você vai perder. Por quê? Muito simples. As distorções do mercado são algo que devemos aproveitar rapidamente. Elas não duram muito tempo e se você não realizá-la, outra pessoa vai. Mas acalme-se. Não estou falando que é impossível ganhar esse meio a mais. Desde que você tenha uma estratégia para isso. Lembrando que, no módulo 8, falaremos sobre trading que pode nos auxiliar nessas operações. Mas nosso ponto de vista vai ser um pouco diferente. Totalmente voltado para a arbitragem. Nosso foco vai ser mostrar quando realizar as operações, quando permanecer comprado e quando está perigoso para iniciar uma operação de arbitragem.